Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Salve galera, beleza? Milhaiden aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Saiu mais um joguinho free na live americana, só pra atualizar pra vocês um vídeo rápido aí Eu tô meio sumido aí umas duas semanas sem postar vídeo aí Não postei vídeo pra caralho aí mês passado um mês inteiro postando vídeo nem um tempo aí agora E complementando esse vídeo que eu trouxe aqui todos os jogos da Game Pass na live americana, hoje tem dois jogos free na live americana pra vocês aqui né, esse que saiu vou trazer mais um outro, tem mais alguns outros né, eu vou fazer um vídeo mais detalhado na sequência, mas hoje esse aqui só pra mostrar o joguinho que saiu free aqui na live americana esse jogo aqui ó, inops saiu hoje ele, tá free aí caso vocês queiram resgatar e... é só vocês manterem o link da região nos Estados Unidos aí pra vocês baixarem o game um joguinho bacaninha até ali cara pelo que eu andei olhando a média pra completar ele aqui tá entre 5 e 6 horas 16 pessoas já completaram aqui, saiu hoje né o game aqui 27 e pra complementar aqui um um que a galera me pergunta direto o One Leaves o One Leaves tá na live brasileira? não, não tá esse aqui é o jogo do fumante lá é meu G fácil ele também pra vocês pra vocês fazerem aí e... deixa eu até olhar aqui pra vocês verem quantas horas o One Leaves eu já cheguei a fazer nesse aqui One Leaves One Leaves é 2, 3 horas pra completar o meu jogo eu completei em 2 horas e 53 na média aqui né bem tranquilo pra vocês completarem o game vou deixar os dois links na descrição aí e... mais pra frente eu trago um vídeo detalhado de todos os jogos free na live americana né eu fiz como eu citei aqui no Game Pass né alguns que estão no Game Pass diferentes pra quem não pra quem não viu ainda eu vou deixar pinado aí no comentário fixado o link desse vídeo se você tem uma assinatura no Game Pass e queira jogar uns jogos diferentes que não tem na brasileira né esses aqui são free pra todo mundo você não precisa ser Live Gold não precisa ter assinatura nenhuma é só resgatar, baixar e tranquilo aqui caso vocês queiram pegar ali vou até mostrar aqui pra vocês quando o link que eu falei pra vocês aqui você vai abrir o link e vai aparecer isso aqui a região português ficar em United States English você mantém aqui ó senão vai estar indisponível aqui eu já resgatei né vai aparecer aqui ó você tem o jogo aí você pode instalar por aqui se você quiser ou instalar pelo próprio console mudando a região né pelos dois métodos né é isso aí galera então só pra não me alongar muito vídeo curtinho aí agradeço que acompanham até aí acompanha inscrito no canal se inscreva aí deixa um like deixa uma curtida aquela cartilha de sempre aquele blá 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 tamo junto galera valeu até o próximo vídeo fui